Olá pessoal, meu nome é Áureo Lopes e eu escrevi o livro sobre a jornada no emaranhado do bem comum. É um livro que trata dos problemas públicos que nós como brasileiros enfrentamos no dia a dia, os nossos problemas em educação, saúde, segurança, meio ambiente, e nos mostra que temos uma situação complexa de problemas, que o caminho que nós temos para resolver é colaborando na diversidade. Isso envolve os órgãos públicos, envolve a sociedade civil como um todo, e apresenta uma visão sistêmica do direito, uma visão onde chama cada um dos participantes a dar a sua contribuição, a sua parte, nesse novo processo de construção das políticas públicas. Espero que vocês gostem da leitura, é uma leitura instrutiva, que deve ser feita com calma, porque o tema é árduo, o tema é difícil, mas ele é um preparo para que a gente possa fazer algo melhor em sociedade. Todos nós falamos que queremos uma sociedade melhor, mas para isso cada um tem que fazer a sua parte.